Hey galerinha, sou eu, aqui é a MisturaTubesins, estamos de volta com o The Sims 4 e esse é o segundo vídeo do desafio da genética. Eu achei muito interessante, muito engraçado de fazer, então eu trouxe o vídeo 2. Vocês me deram muitas dicas no vídeo passado, então primeiramente muito obrigada pelas dicas, fico muito feliz com toda a educação de vocês e com toda a forma de querer me ajudar, muito obrigada, de verdade. E eu vou falar de algumas coisas que vocês falaram também, então eu esqueci de aleatorizar a bochecha, o maxilar, o queixo, a forma da cabeça e também o rosto, porque aleatorizando o rosto eu mudo a cor da pele também, então muito obrigada por essas dicas, fico feliz por vocês terem me deixado, mas antes de mais nada, não se esqueça de deixar o seu like pra eu saber se vocês estão gostando do desafio da genética e se eu devo trazer mais vezes aqui pro canal. Se vocês não forem inscritos ainda, se inscrevam aqui no canal, garanto que vocês vão gostar bastante. Compartilhem esse vídeo com todo mundo, vamos mostrar o nosso desafio da genética e me sigam nas redes sociais, que estão todas aqui na descrição do vídeo, tá bom? Não se esqueçam de ativar o sininho e uma coisa muito importante, eu posto vídeos todos os dias, depois das 11 da manhã. Se você não recebeu nenhuma notificação, é só vir aqui no canal porque vai ter vídeo sim, tá bom? Outra coisa que eu queria falar pra vocês, vocês falaram que tem que aleatorizar 5 vezes, porém, eu, Isabelle, do canal Mistura Tuve Sim, vou aleatorizar somente 3 vezes, tá bom? Assim também fica um pouco mais rápido o vídeo, tá? Não vai demorar tanto, né? Se ficar como 5. Então se vocês virem algum comentário falando que tá errado, que tem que ser 5, vocês falam que eu mudei essa parte e eu vou deixar somente 3, tá bom? Assim ajuda todo mundo a entender. E outra coisa, falaram que no filho, né, porque é o desafio da genética, então temos um filho, filha, etc. Que eu poderia mudar totalmente o sim, mas eu não vou fazer isso, gente, porque senão não fica como um desafio da genética, né? Porque você vai perder toda a genética da família, se eu for mudar e colocar os traços que eu quiser no sim. Então não vou fazer isso, só vou colocar, acrescentar os CPs, tá bom? No último, que é o filho. Então vamos começar aqui com a nossa mãe. Primeiramente, vamos aleatorizar o rosto dela, tá? 3 vezes. Então vamos lá. 1, 2, 3. Pronto. Então essa é a nossa mãe, tá? Nós vamos aleatorizar agora os olhos. Vamos para a parte principal... Não, vamos para o restante do rosto e depois a gente vai para a parte principal, que é o olho, nariz e boca, tá bom? Então vamos para a forma do rosto aqui do lado. 1, 2, 3. Tá? Gostei da sobrancelha um pouco mais baixa, é o jeito que eu costumo usar. Tá, agora vamos para a parte aqui do maxilar. 1, 2, 3. Gostei! Gente, eu tô pressentindo que essa sim vai ficar bonita e que o marido dela também, que a filha vai ser a cor ainda mais linda. Vamos torcer, né? Aqui no queixo. 1, 2, 3. É, eu não gostei do queixo, gente. Ficou muito pra dentro. Mas tá bom, né? Tá bom, vamos ver. Vamos ver o restante. Agora vamos para as partes principais. Primeiro eu vou aleatorizar a sobrancelha. 1, 2, 3. Ai, ufa! Tava com medo de vir uma taturana, gente. E eu não posso mudar a taturana, né? Isso que pega. Mas tá, ela tá aqui com a sobrancelha feita, toda linda. Agora vamos para os olhos. Vamos lá. 1, 2, 3. É, ela tem os olhos verdes maravilhosos, gente. Mas eu prefiro o olho que ela tava antes, né? Fazer o quê? Mas deixa. Agora vamos para a parte do nariz, né? 1, 2, 3. É. É, o nariz ficou bom. De verdade. Eu aleatorizei a bochecha? Eu não lembro, acho que não, né? Então vamos aleatorizar agora. 1, 2, 3. É. Até que ficou bom. Agora vamos para a parte da boca dela. 1, 2, 3. Ah, gente. Podia ter ficado com a boca número 2, né? Ia ficar mais bonito. Agora para a parte das orelhas. 1, 2, 3. É. Ficou muito perto da cabeça, mas ficou melhor do que a outra orelha, né, gente? Então, gostei. Até que ela não ficou tão feia, não. Sério, ela precisava de um queixo maior, né? Aí colocar nos CPs e tal, aí ia ficar da hora. Então vamos para a parte do corpo. Vamos aleatorizar este corpinho. 1, 2, 3. Nossa! Meu Deus! Mãe fisiculturista, gente. Eu esqueci de aleatorizar o cabelo, mas a gente vai fazer isso agora. Mas olha esse corpo todo molhado. Gente, ela é fisiculturista, tá? Olha esse corpo, cara. Acho que nem o marido dela vai ter esse corpo. Então vamos para o cabelo que eu tinha esquecido. 1, 2, 3. Tá ótimo. Ó, super combinou. Olha esse corpo, gente. Meu Deus, muito forte. Agora vamos para a parte da roupa, tá? 1, 2, 3. Ai, meu Deus. Não podia vir o item de CP? Sempre vem essas roupas aqui do jogo, né? Agora vamos para a parte da calça ou short ou saia. Não sei. 1, 2, 3. Aham, super combinando esse look, ó. Ótimo. Bem que poderia vir um short, né? Pra mostrar essas pernonas que ela tem, mas não veio. Então vamos para o sapato agora. 1, 2, 3. Ó. O sapato combinando com a calça. Última moda em Paris, gente. Se você não sabia, agora tá sabendo. Então, a nossa mãe matriarca ficou desta forma aqui, né? Toda malhada. Agora vamos para o pai. Depois a gente faz os nomes, tá? Então aqui, o nosso... Cadê? Vamos colocar em cima. Esculhoso. Aê. Esse é o nosso pai. Vou deixar ele nu. Ele precisa ficar nu para a nossa transformação. Né? Tirar esse cabelinho, esse bigodinho. Né? Porque eu vou aleatorizar tudo. Então vamos aleatorizar esse rostinho dele. 1, 2, 3. Ele ficou assim. Né? Não sei. Eu acho que esse rosto aqui tem o maxilar muito quadrado. Mas tá. Já deu aqui. Agora vamos aleatorizar a forma da cabeça. 1, 2, 3. Não deu muita diferença, né? Mas tá. Agora vamos para as bochechinhas. 1, 2, 3. É. Tá bom. Até que ele não tá mudando muito, né? O que muda mais mesmo são os olhos. O nariz e a boca. Isso que muda bastante. Agora a mandíbula maxilar. 1, 2, 3. Até que eu gostei. Ele tá ficando, né? Agradável, gente. Tá me interessando. Então vamos para o queixo. 1, 2, 2, 3. Ó. Olha esse pai, gente. Vamos dar palmas para ele. Tô gostando. Agora vamos para os olhos. Sobrancelha. Esse é o meu medo. Né? De ele nunca ter visto uma pinça na vida. Então vamos lá. 1, 2, 3. É, tá bom. Porque a sobrancelha número 2 tava muito fina também, né? Então tá. Tá ótimo. Né? Agora vamos para os olhos. Aí o bagulho vai começar a esquentar, gente. 1, 2, 3. É, até que não é muito ruim. Os olhos dele são verdes pra combinar com o da esposa, né? Então tá tudo certo. Vamos para o nariz. 1, 2, 3. É um nariz praticamente igual do pai da outra sim. Da primeira sim que a gente fez. Se você não assistiu, eu vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem. Então tá bom, né? Vamos para a boca. 1, 2, 3. Gente, ele também é bem sudão. Olha esse bem su. Olha essa bocona carnuda, né? Deve ser muito macia. Então essa é a bocona dele, gente. Ele tá parecido com o primeiro pai, hein? Não tá? Se você assistiu o primeiro vídeo, deixe aqui nos comentários pra eu saber se eu não tô louca que ele tá parecido mesmo. Agora vamos para as orelhas. 1, 2, 3. E ele tem a orelha da primeira mãe. É uma mistura dos dois. Então tá, este é o nosso pai. Vamos para a barba dele. Que sim, ele vai ser barbudão. Talvez, né? Tudo depende de ele autorizar aqui, né? 1, 2, 3. É, uma barba roxa, né? Super normal, comum. Agora vamos para os cabelos. 1, 2, 3. Que bom que a barba muda conforme o cabelo, né? Pelo menos ele tem um estilo e a barba ficou preta. Tá ótimo. Agora vamos para o corpinho dele. Vamos ver se ele vai ser tão forte quanto a mulher dele, né? 1, 2, 3. Não falei que ele não ia ser forte igual ela, gente? Acertei. A fortona aqui é ela. Então vamos colocar a roupa. 1, 2, 3. Ó, uma roupa que eu nunca usei porque eu acho feia. Ótimo. Maravilha. Agora a calça. 1, 2, 3. É, a calça, a calça, se colocasse uma blusa mais bonitinha, ficaria melhor, né? Agora vamos para o sapato. 1, 2, 3. E tá bom. Né, fazer o quê? Este é o pai. Agora vamos aleatorizar o nome dos dois, tá? Aqui a mamis vai se chamar como? 1, 2, 3. Janete. E o sobrenome? 1, 1, 2, 3. Matoso. Ótimo sobrenome, gente. Vamos para lá. Vamos para o pai. O pai também vai ser matoso. Deixa eu escrever aqui. Matoso. Beleza. Agora, o primeiro nome. 1, 2, 3. 3. Cadê? Não foi? 3. Gustavo. Gustavo Matoso. Ok. Então vamos fazer a parte mais interessante do vídeo, que é juntar essas duas genéticas, né? Para formar... Não. Isso, vai ser filhos. E essa é a mami, tá? Vamos fazer um adolescente também, tá? Eu quero. Então vamos aleatorizar três vezes também, tá? 1, 2, 3. É, até que ela não ficou tão feinha não, gente. Vou aceitar, né? Porque não tem o que fazer. Sério, eu não posso mudar nenhuma característica. característica do rosto dela. Eu posso acrescentar aqui as minhas skins, né? E coisa e tal. Mudar o cabelo. Mas essa é a nossa filha, tá? Que eu vou mudar o rosto dela. O rosto não. Vou acrescentar os CPs, tá? E mesmo... E eu quero deixar uma coisa clara aqui para vocês. Mesmo se o sim fica feio, se o sim fica bonito, não interessa. O primeiro vídeo que eu gravar vai ser postado. Eu não vou ficar gravando várias vezes até pegar um sim bonito só para postar. Não, porque não tem graça. Tem que vir vários tipos de sims, tem que ser aleatório, tem que ser engraçado. Tá? Então vou mudar ela aqui e volto com vocês. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a nossa genética ficou assim, eu vesti ela bem leve, sabe? Eu queria que ela fosse mais no estilo menininha, tá? O cabelo dela eu deixei da cor da sobrancelha. Não coloquei sobrancelha personalizada, porque ela ficou com cara de pessoa má, né? Ficou com a sobrancelha muito pra baixo. Então eu deixei a sobrancelha aqui do jogo mesmo. E a mesma coisa nos olhos. Os olhos que eu tenho não tem no tom vermelho que fique natural. Então eu deixei esse mesmo, tá? Porque eu não posso ficar mudando. Sinceramente, eu achei que ela ficou muito bonita. Quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu achei que ela ia parecer um incrível Hulk igual a mãe dela, mas... Não, ela ficou bem super magrinha, né? Nada a ver com o estilo de corpo da mãe dela. Então agora nós vamos saber que nome ela tem, né, gente? Então vamos lá. Um, dois, três. Juliana Matoso. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse desafio da genética. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!